Por que o centro da Terra é tão quente? Se alguém conseguisse perfurar o centro da Terra, será que iriam subir larvas até a superfície? Tipo uma explosão? Essa foi a pergunta enviada pelo Matheus Pereira. Vamos explicar de uma maneira mais simples possível. Por que o centro da Terra é quente? Primeira coisa, vamos comparar com um pão de queijo que acabou de sair do forno. Se você pegar um pão de queijo que acabou de sair do forno, ele está totalmente quente por fora, por dentro. Com o tempo, a parte de fora vai esfriando. Só que a parte de dentro vai permanecendo quente por um período maior de tempo. É mais ou menos igual à Terra. Quando a Terra foi formada, ela esteve quente por muito tempo. E foi esfriando a parte da superfície. A parte interna não esfriou. E, de acordo com estudos, vai demorar bilhões e bilhões e bilhões de anos para esfriar. O segundo ponto é o decaimento radioativo. Esses materiais liberam energia por conta própria. É como se eles tivessem uma bateria interna que nunca desligam. E como aqui na Terra nós temos muitos desses materiais, principalmente no núcleo da Terra, eles liberam energia constante. E essa energia liberada por eles gera calor. Outro ponto é a gravidade. A gravidade puxa tudo para baixo. E as coisas vão sendo pressionadas para um mesmo ponto. O que acontece também no núcleo da Terra. E quanto mais pressão, mais energia. Quanto mais energia, mais calor. Segunda pergunta, seria se perfurasse até o núcleo da Terra, será que jogaria larvas para o alto, igual a um vulcão? A resposta é não, porque não tem como fazer uma perfuração até o núcleo da Terra. O ser humano nunca vai ser capaz de criar um metal que seja forte o suficiente para suportar a temperatura extrema que é o núcleo da Terra. Qualquer coisa vai derreter. Mesmo muitos centenas de metros antes de chegar lá no núcleo. Então, não dá para fazer isso. Mesmo se desce, não é igual um magma que... De um vulcão que geralmente gera uma pressão e emite uma lava para cima. Não seria igual.